Pega pra bala Que isso ganho? Te boto de quarto to tava na bunda, tu olho ma' atrás Que isso ganho? Empina essa bunda, copurra o garoto Hoje tu vai conhecer a posição do Gafanhoto Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Quem é isso, Gsuke? Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Quem é isso, Gsuke? Não venga Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Não me saca, me bota de lado Não me saca, me bota de lado Filha da puta Ty, bota de lado, tô tava na bunda, tu olhou pra trás, que isso ganho? Bota de lado, tô tava na bunda, tu olhou pra trás, que isso ganho? Empina essa bunda, cor por um garoto Empina essa bunda, cor por um garoto Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Que é isso, Gatioto? Que é isso, Gatioto? Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Que é isso, Gatioto? Tão vinha Hoje tu vai conhecer a posição do gafanhoto Não me saca, me bota de lado Filha da Buda Bic, 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 B